FINALMENTE LANÇOU FALA GALERIA DUTUBE Aqui é o nosso canal de Jocan's Trucks e galera No vídeo eu mostrei com vocês mais episódios Da série de Battlelands Royal E galera mano, no episódio de hoje eu estou muito feliz Lançou, na verdade foi ontem Que lançou né, na surpresa Eu pensei que ia lançar hoje, todo mundo pensou que ia lançar hoje Mas pegou a gente surpresa Beleza, vocês já podem ver que eu estou Indo pro nível 8 mano E é esse passe que eu vou comprar E eu já estava desanimando Do passe velho, mas o passe Pago Obviamente está extremamente top Olha Olha esse paraquedas, tem animação Olha esse outro Meu amigo, não sério Magnifiquei, eu só vou poder comprar o passe No nível 38 Porque é no nível 38 que eu vou ter o dinheiro suficiente Então Se preparem pra live Não sei se eu vou fazer lives, mas Cara, eu vou ruxar muito até Nível 38, sério Como vocês podem ver ó E as dancinhas tem música Olha a dancinha grátis velho Já no nível 3 né, no nível 3 eu acho Tem música e a dancinha do Michael Jackson Nossa Olha essa bandeira nível 1 Bom, eu vou mostrar tudo em detalhes Tem uma coisa que eu fiquei muito triste Olha quem apareceu aqui no passe de graça De graça né mano Eu já tenho o Carlos E o Banana Man mano Nossa ele veio velho, sério E o Kunoichi Que é o do passe pago Sério, eu fiquei um pouco assim Homem Banana Se tem a oferta dele Por que que agora vão comprar o Homem Banana Não faz sentido né mano E a... Um monte de personagens que apareceu lá nos Nick Picks Não vieram pro passe Como por exemplo o policial que eu queria comprar muito velho É... Tô triste Na moral Fazer o que né A gente vai comprar o passe mano E tá muito top velho Vai sobrar muito BattleBuck Vamos jogando, vamos jogando Vamos jogando Vou esperar que a galera já volta Galera vamos iniciar uma partida Que? Nem pude escolher o mapa velho Tô aqui junto com o Lex Max Ele caiu lá na mesa Eu não vi Não apareceu o Nick dele Ih caraca Nossa eu vou matar esse cara Nossa Tiro perfeito Ih caraca Ih fião Você precisa mirar a parada Nossa eu tô lagando Toma Já cai fião Ele vai pegar a arma será? Pegou doido Nossa vai morrer Duas kills Opa Nossa duas kills moleque Que a gente vai pegar a nossa sniper Oh oh Linda 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 Cadê o Lex Max? Vem aqui parceiro Ai galera O Bubba Que era o último cara do passe Do primeiro... Da primeiro passe Ele voltou Tô feliz Porque eu não completei também O primeiro... O primeiro passe E ele voltou Espero ter o senhor pé na porta também Olha ele girando aqui ó Vamos lá Vamos lá moleque E lançou a quadizuca também mano A arma tá muito top Eu pensei que ela tava muito apelando Mas não Ela tá de boas É até um pouco difícil de usar Caraca mano Só porque eu tô gravando Eu tô bugando velho No mural cara Ai ai Mas matamos dois Na mitagem cara Guerra de sniper Cês viram ali né mano O mapa tá da hora Não mudou nada Assim Não teve lugar novo no mapa Mudança nenhuma Só teve... Esse aspecto de neve novo Ó o cara ali ó O cara ali ó Ah é bazuca Ele tá com o amigo dele Calma Alex Max Ah eu sabia que ia acertar ele Nossa matou Rapaz Eu vou pegar essa Scarf Ih caraca Ai Ó o gás Ih caraca Não Bazuqueiro Sai bazuqueiro Nossa Caiu pro gás Caiu pro gás Ah eu vou cair Ah beleza Ele me regenera Ó o amigo dele Ih vai tomar uma bazuca Toma Boa Alex Max Opa Ali caiu Não vou pegar né Porque se tivesse outro kit Eu pegava Mas vamos lá Mano vamos ganhar velho Primeira partida do dia será? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Dá medo dele atirar sem querer no lugar que eu atirei Ó ó olha Boa Alex Max Calma Nossa batalha de bazuca Ih caraca Confundi ele Toma essas bazucadas Oh bazucadas não Tira Ele vai se curar Ele vai se curar Toma Boa Nossa Que susto cara Não faz isso Ganhamos Última kill é minha Última kill é minha Não do Alex Max Mas ó Ah véi 15% aí não hein Primeira partida Primeira vitória Vamos passar de nível Vamos passar de nível Passamos de nível Já vamos equipar a nossa nova bandeira moleque Olho Quer ver? Nossa alcançamos prata já velho Nossa Que top mano Vamos tá subindo galera Vamos subir de nível ruxando Mano sério Quando eu chegar no nível 38 Vai ficar muito mais fácil pra subir né Porque É Peraí Lex Max Deixa eu só equipar a bandeirazinha aqui mano Não eu quero a bandeira 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 Ela é comum Mas é daorinha mano Caraca eu tenho uma bandeira preta Branca sei lá Uma coisa assim sabe Vamos no Alex Max Segunda partida do vídeo Bora lá Nossa mano Vitória e sim véi Cada vez melhor Sério Sério Proosidade Ever Alones Você já conhece até as frases velhos Meu Deus Meu Deus Olha ele gosta de cair no esconderijo hein Caindo perto de você hein Esconderijo cai bastante gente de vez em quando mano Cuidado Vamos lá garoto Vou aproveitar pra tentar fazer aquele mistério semanal cara Porque eu deixei pra fazer aqui no Na Season 3 Pra ganhar 400 XP né mano Tô quase completando Na verdade Tô só um pouco a mais da metade né Mas Eu tô Vou pegar esse revólver A primeira coisa que tem aqui né Ele vai ficar com a 12 lendária 12 de dois canos Onde ele tá indo? Tem loot ali? Ué? Pô Alex Max que isso cara Ai vou matar alguém pra testar nossa nova bandeira Ele vai ficar em cima do kit será? Não Calma Alex Max Ignora um pouco Cara eu tô lagando véi Nossa que absurdo Calma 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 Ah deixa eu pegar aqui ó O roboto tá aqui ó Nossa moleques Quer pegar? Pega 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 Scar Pega Scar Vai pegar Vai pegar boa Ah eu tô lagando Preciso de você Alex Max Ah galera também tem aquela skin lá do Siso Que é de neve mano Nossa ele é da hora Ele é da hora Eu vou pegar a bandagem né Valeu Alex Max Não é que me tem Shadow Ele vai me dar munição também Ô louco Valeu Brad Agradeço Ah vou pegar aqui AK né AK é melhor que revolver Obviamente Caraca tem muita pessoa ainda mano É o segundo gar... Opa Ai buguei buguei Quer pegar? Quer pegar? O que foi? Nossa vou pegar Scar Calma Dropzinho ali embaixo Eu quero Kodzuca Cadê a Kodzuca? Não não Vamos por aqui Ó não tem ninguém Não tem ninguém Vou me arriscar Vou me arriscar hein Pode subir Pode subir Pode subir Oh bitch Boa Bazuquinha Essa bazuquinha ainda tá muito top mano Ai bazuca delícia Pra lá Pra lá Pra lá Caraca da hora se comunicar assim mano Não tem microfone Eu não sinto falta de microfone Ô louco Vai ter que voltar que drago Ô ô ô ô Sem encostar no gás Sem encostar no gás Boa Pega aí pega aí a próxima... Ai caraca que susto Eu não vou deixar você não x-mex Ah Vai pegar vai pegar Beleza Nossa tamo com dois itens de drop A minigun que é uma metralhadora Óbvio E a bazuca que é um explod... Toma Ai caraca Mata ele Toma Droga tô com uma bala Toma Boa 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 Toma Toma Derrubei outro Ali vai outro hein Ali vai oito Toma Ai Caí vai bater Nossa mano Segunda vitória velho Caraca lex-mex é muito top velho Nossa melhor dupla cara Jesus Nossa eu tô até arrepiado Caraca velho Nossa imagina eu vou pro nível 3 Nossa eu vou pro nível 3 Nossa lex-mex é muito zica cara Mesmo bugando a gente é top Nossa velho Tô muito feliz com você cara Sério Nossa velho Isso é muito... Muito pro cara Meu Deus Ah Nossa velho Sério Só vamos aqui Vamos ganhar mais uma aqui Nossa duas vitórias Nem precisei cortar o vídeo tá vendo Nossa como ganhar faz bem velho Se eu ganhar essa aqui eu também vou ficar feliz Ele quer esconderijo de novo Bora esconderijo Tá dando sorte mesmo Ai estralar meu dedo aqui Bora Esconderijo Com o esculho Ele tá ali do lado Caiu alguém? Não caiu ninguém Ah é mesmo Matar o ultimo não Eita Bora Matando soco Ah Não De onde ele dropou a bazuca velho Ah Obviamente que a gente ia perder né Em algum momento a gente tinha que perder Não é todas que a gente vai ganhar Beleza eu confio Não Pera Eu vou cortar Não vou cortar o vídeo Porque senão ele vai iniciar uma partida Bom galera Eu vou iniciar outra partida Mesmo que a gente ganhe eu não vou passar de nível Opa Olha cadê ele Alex Max Se escondendo né mano Bora Mais uma partida aqui Nossa Desfriado tá Ó eu acho que Ai calma calma Onde você tá mano? Aqui 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 Esconderijo Boa 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 Achei que ele ia cair na prisão Vamos pegar Nossa não sei se eu pego Calma o que que eu pego Tem cara aqui Vou pegar a doze Ó aquele ali tá miado Já cai Boa Boa moleque Meu Deus Duas killzinha aqui No duo mano Nossa cara Tá top demais bro Pode ficar pode ficar pode ficar Você é mais pro que eu mano Tô de doze Tá beleza Ele me deu o escudo Vou pegar essa doze aqui Não vou pegar outra doze Pera Alex Max Pera 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 Ai caraca Não devia ter feito isso Socorro Ih caraca Cuidado Ah valeu 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 Rápido 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 Tem cara me seguindo Ah não tem não Brisei Olha os cara do AB Nossa B mudou de sigla Ui caraca Ui ui Ô valeu mano Humilde 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 Nossa bora rápido bora rápido Ah nem peguei a nova arma galera nesse vídeo Tristeza Queria encontrar Nossa Calma não dá Mata 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 É sua é sua é sua é sua Ou não Derrubei Oh Double kill Pode pegar pode pegar Pega Só um escudo não mano Pega o outro Você tá sem vida Boa Nossa tá vendo mano Se comunicar pelo game é muito da hora Ih caraca Olha o Olha o Nossa Derrubei Menos um Boa Tinha que eu pegue aqui em baixo Que eu preciso de munição Kit Caraca mano Melhor dupla Sério Stronglex Max Nossa cara Strongax Strongax Vamos esperar aqui Boa boa Eu vou ajudar ele a fazer a missão Vai Ele vai matar o último Ele vai matar o último com a minigun Mano é muito da hora se comunicar aqui Eita Ó o policial velho Ah eu queria ela cara Deixa ele matar Deixa ele matar Nossa Vai morrer pro gás Caiu Nossa Derrubei um AB Ai Nossa 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 Valeu Valeu Ae Vamos ganhar Cerca Cerca Oh bitch Vou pegar esse cara aqui Beleza Nossa Nossa Três duplas Contando com a gente Óbvio Ó os caras tretando Tá tudo meado Tá tudo meado Ah Boa Vou pegar aqui Ele vai regenerar Só que não Caraca mentira Três vitórias Três vitórias Ah Eu não ajudei ele a fazer missão Nossa Que droga É que o outro levantou bem na hora que ele matou Oito quiozinhos aqui pra fechar com chave de ouro galera Obrigado por quem assistiu esse vídeo Três vitórias moleque Sem cortar o vídeo Rapaz mano É muita prova Eu sou muito pro cara E esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou ter que parar um pouquinho na x-max Porque eu vou editar o vídeo né Porque já tá meio tarde aqui pra postar um vídeo E bora lá mano Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau